Meus amigos aqui do canal, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui ligadinho Comigo Thalisson Teixeira em mais um vídeo, agora eu trago para vocês um especial, uma batalha do Instagram Entre o bichão, o Galaxy S22 Ultra e o outro bichão, o iPhone 13 Pro Max E aí, no Instagram, quem vai se sair melhor? Câmera frontal, câmera ultra wide, câmera principal, câmera de zoom e fotos É um comparativo, um duelo completo aqui no Instagram, entre esses dois aparelhos Já vá deixando a sua aposta, já vá deixando o seu comentário e fala para mim, quem vai vencer essa disputa? Agora antes, calma, segura um pouquinho se você é novo por aqui Eu quero convidar você para se inscrever no canal, assim você colabora com o meu trabalho Assim eu posso trazer mais conteúdo sempre para você que está aí do outro lado, focado na informação com imparcialidade E não esquece de ir no sininho, tocar em todas, isso é muito importante para mim E também para você receber esse alerta especial, receber os conteúdos em primeira mão E ficar mais ligadinho, mais informado sobre o mundo da tecnologia Chega de papo, chega de conversa, vamos para esse duelo incrível No Instagram, Galaxy S22 Ultra contra iPhone 13 Pro Max E aí, quem se sai melhor? Agora aqui na bancada com os dois bichões iPhone 13 Pro Max contra Galaxy S22 Ultra nessa batalha de Instagram Lembrando que tudo foi capturado com a câmera nativa aqui do Instagram Utilizando esses dois aparelhos Uma das novidades que a gente tem agora no Galaxy S22 Ultra É a possibilidade de usar três câmeras na parte traseira Ou seja, você pode usar a câmera ultrawide, câmera principal, câmera de zoom de três vezes Além, claro, da câmera frontal Isso já estava disponível no iPhone E não está disponível, por exemplo, no S21 Ultra Agora a gente tem aqui nesse aparelho Começando aqui, claro, eu quero convidar você para me seguir no Instagram Todo o conteúdo eu já postei lá, os stories, esse duelo especial Então, ó, já convido você para me seguir Talisson TT Tech Você seguindo no Instagram, você confere lá conteúdos exclusivos Então, já segue lá E para começar esse duelo aqui, vamos primeiro para a câmera frontal Então, eu capturei vídeos aqui com esses dois aparelhos Utilizando o aplicativo do Instagram E vou mostrar para vocês Então, está aqui um dos primeiros vídeos que eu fiz Está já no meu Instagram, está lá no stories Se você quer ver se ainda der tempo, corre lá e vê esse vídeo diretamente no Instagram A gente percebe diferenças significativas Mas nada melhor do que colocar grandão aí na tela Para você conferir a qualidade dos dois aparelhos Lembrando novamente, capturar diretamente no aplicativo do Instagram Vou deixar rodando aí vários exemplos de câmera frontal E deixe o seu comentário qual você gostou mais E já já eu comento qual eu prefiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual você curtiu mais? Os resultados aqui do iPhone ou os resultados do Galaxy? Eu particularmente, de uma forma geral, fico mais satisfeito com o iPhone, principalmente devido à estabilização digital. Eu não sei qual o motivo, mas a estabilização digital usando o aplicativo do Instagram não funciona no Galaxy S22 Ultra para câmera frontal e já adianto para nenhuma das câmeras. E isso faz toda a diferença, o vídeo fica bem tremido no Galaxy S22 Ultra, apesar de uma boa definição, apesar de um bom nível de detalhes, realmente no conjunto geral, eu acho que o iPhone se sai melhor quando a gente olha aqui os vídeos capturados com o Instagram para câmera frontal. Porém, vale ressaltar uma coisa, o foco automático da câmera frontal do S22 Ultra realmente é bem superior. Você consegue aproximar muito e consegue manter os detalhes, consegue ver todos os detalhes da pele até as imperfeições. O iPhone, quando você começa a aproximar, ele começa a não ficar um foco legal. Então o foco aqui consegue ficar muito mais próximo no Galaxy S22 Ultra. Já quando a gente vai para a câmera traseira, galera, acontece quase a mesma coisa. Você tem a falta de estabilização no Galaxy S22 Ultra e isso traz uns vídeos com muito menos qualidade. E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui. A gente tem esse vídeo aqui com a câmera ultra-wide. Deixa eu pegar o vídeo aqui do iPhone. Cadê? Cadê esse danadinho? Acho que é esse aqui. Isso, a gente tem essa diferença. Olha só, o Galaxy não tem a estabilização, então o vídeo fica muito mais tremido. Enquanto que no iPhone fica muito mais suavizado, fica muito mais bacana. O HDR funciona melhor. Vocês percebam que aqui o céu está estourado, aqui não. Então eu vou deixar rodando agora na tela os exemplos da câmera ultra-wide para você ver aí grandão, que fica ainda melhor para você ver a diferença entre iPhone 13 Pro Max e Galaxy S22 Ultra no Instagram. É, vocês perceberam que novamente a câmera ultra-wide para você ver a diferença entre iPhone 13 Pro Max e Galaxy S22 Ultra no Instagram. A câmera ultra-wide traz resultados melhores no iPhone, você tem vídeos melhores de assistir, não fica aquela coisa tremida. Quem está do outro lado, quando vê esse vídeo meio que tremido, fica meio que ruim de assistir. Vamos aqui para a câmera principal, aqui nos dois aparelhos. Então eu estou com o iPhone 13 Pro Max e o Galaxy S22 Ultra. E vejam que novamente a gente tem o mesmo problema no S22 Ultra. A falta de estabilização faz toda a diferença. Então os vídeos vocês percebem que está muito mais tremido, enquanto que no iPhone é muito mais suavizado. Então com isso eu vou deixar rodando aí na tela exemplos capturados com a câmera principal desses dois aparelhos, utilizando o Instagram. Apesar da evolução do Galaxy S22 Ultra frente ao S21 Ultra, e eu mostrei para vocês no meu Instagram, por isso que você tem que me seguir para conteúdos exclusivos, ele ainda não é páreo para o iPhone. De uma forma geral, os stories do iPhone com a câmera principal se saem melhor e novamente batem na tecla. Não tem para onde. Enquanto a Samsung ou o Instagram, não sei qual dos dois, precisa fazer alguma coisa para ativar a estabilização, o iPhone vai ser muito superior nesse sentido e isso fica muito, mas muito evidente com a câmera de zoom. Olha só, a câmera habilitada aqui de zoom no Galaxy S22 Ultra e vamos pegar aqui do iPhone, aqui ó, e a câmera de zoom habilitada no iPhone, deixa eu dar pausa e vamos aqui para esses dois modelos. Olha só, olha a diferença de estabilização. Olha como o vídeo fica muito ruim de ver. O HDR funciona muito melhor aqui, o ajuste de cor aqui tem vários pontos estourados no Galaxy, aqui está muito melhor e, como eu falei, a estabilização faz toda a diferença no vídeo, fica muito melhor de assistir um vídeo estabilizado como esse, do que um vídeo totalmente tremido, como esse aqui do Galaxy S22 Ultra, quando a gente está utilizando o Instagram. Então, é uma diferença muito grande, galera, realmente não tem como comparar. O Instagram é melhor para o aparelho da Apple, oferece resultados melhores. E eu vou deixar rodando aí na tela esses exemplos com a câmera de zoom para vocês verem aí maior, gigantão, o quanto o iPhone é superior devido a essa estabilização, além de outras coisas que, como eu falei, muitas das vezes não sai o fundo estourado, muitas das vezes não estoura alguns pontos, trabalha muito melhor o Instagram no iPhone. É, galera, apesar das evoluções nítidas, no Instagram do Galaxy S22 Ultra, não deu. Ele não é páreo para o bam, bam, bam do bicho papão de Instagram do iPhone 13 Pro Max. O aparelho da Apple oferece realmente uma qualidade superior para fotos e vídeos, câmera frontal e as outras câmeras para quem usa o Instagram, principalmente focada em uma ferramenta de trabalho. Você que usa o Instagram como uma ferramenta de trabalho, é. O iPhone 13 Pro Max se sai bem melhor do que o Galaxy S22 Ultra. É claro que quando sair alguma atualização, se sair, é claro, não posso falar que vai sair, mas se sair alguma atualização que ative a estabilização de imagem aqui para o bichão da Samsung, aí o negócio vai pegar mais, aí a briga vai ser mais feia entre eles, com a estabilização em todos os sensores, assim como a gente vê no aparelho da Apple. E aí, qual o seu preferido? O iPhone 13 Pro Max ou o Galaxy S22 Ultra? Deixe o seu comentário, deixe a sua participação. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, vem, vem, vem fazer parte da família, se inscreve no canal, no sininho marca todas, corre lá no Instagram também para me seguir e conferir conteúdos exclusivos Thaleson TT Tech. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal